Colby é a manhã mais jovem do grupo, Colby é a estrela do grupo, Missy é a estrela do grupo, Missy é a estrela do grupo Che é o líder dos seus filhos, Che é o líder da nossa família Nascido em 1960, Sam é no mundo o macho mais velho desta espécie Born in 1960, Sam is the only male of this species in the world A igreja da nossa família tem alguns filhos rolaços This is our bottle of Stelfins Family Para respirar os golpins utilizam os piráculos Just hold it round like that, get them in. It won't do long because the battery is going to go, but it won't take any pictures, but I can just move it back on to you Let's go, let's go, let's go Ao contrário dos peixes, os golfinhos movimentam a sua barbatana caudal de cima para baixo São brindulosas, atingem cerca de 35 km por hora Unlike fish, dolphins move, they are flexed up and down They are very fast and can reach 35 km per hour They are very fast and can reach 35 km per hour Are coreわ 연습 the west as it would stack up and down O final did you have them to tell us Now, let's try and we'll check your story And finally, I'll have a good trip to here Now, let's get up for a gust of the place No front of you No front of you In the face of the house In the face of August In the face of the whole country